Música Daí galera, chefe de novo a mim tem na área, a gente vem com a rota de oitavas de final agora de mais uma da Escape Ships League Estrelando mapas da Middle East, que são um grupo de mapas que compõem o meio oeste no cenário mundial do hoje Rota 1 vs 1, nas oitavas de final vem agora o BZK Fire, representando o clã BZK contra a equipe chamada de Secret contra o espanhol T2 Numa melhora de 3 games, no mapa chamado de Hideout Ou seja, é um mapa que é como se fosse uma inversão no mapa de arena, mapa que apareceu na edição 2017 do torneio Onde o Brasil B foi o atual campeão daquela oportunidade no ano de 2017 Joga o brasileiro Fire de Persas, joga T2, o seu oponente com a civilização dos Britons Numa melhora de 3 games, então vamos conferir galera, oitavas de final, vamos mais aquilo que interessa na questão estratégica Esse mapa ele é uma inversão de arena, só que com paliçade por fora, levando os jogadores a ter que ocupar toda a linha externa da base Quatro relíquias ali a favor do espanhol chamado de T2 Dá pra fazer o rush também na Feudal Age, mas vamos conferir galera, qual que vai ser a tática estratégica do jogador brasileiro Nessa empreitada frente ao espanhol na modalidade 1 vs 1 Vamos conferir no fechamento 27 e 28 views, ele vai partindo por enquanto Cast El Age para a estratégia complementar Já pega Feudal Age, o espanhol chamado de T2, ele vai subindo ali Blacksmith Vamos conferir a parte de mercado lá, sempre naquela linha defensiva Ele vai continuar aqui fazendo os fechamentos frente ao jogador adversário Lá vai agora, já problemas ali pra cima do brasileiro Vamos conferir agora a parte de combate Já vai obrigar aquele view a partir em cautela Vai obrigar o workshop defensiva pra cima do seu adversário O brasileiro não foi a técnica ali, como a gente confere de cavalaria Ele vai partir para a parte econômica, pessoal Vamos conferir ali, pick yarker para o espanhol chamado de T2 no torneio Escape Champions League São mais de 60 mil dólares de premiação Torneio de nações, torneio de liga nessa temporada Ele vai deixando ali agora já a preocupação de forma defensiva Ele tem que ter cuidado com aquele view ali, pessoal, pra murar aquele setor Ele vai lá fechar, vai continuar pressionando de longe, logicamente O jogador no cenário defensivo Defensivo, bela micro ali por parte do seu adversário Não sei se foi uma bela jogada tentar ali pra cima do seu adversário Vem Scorpion ali agora pra cuidar também daqueles arqueiros O brasileiro vai metendo o muro ali, fechando como pode, pessoal Ele tem ali agora a preocupação de buscar as unidades inimigas do espanhol Chamado de Tito Vamos cumprindo ali agora Lá você vai, o scout do brasileiro Continua aqui fazendo ainda o fechamento com casas Naquele setor Tá perseguindo ali com Scorpion Mas a Mangonel, o jogador brasileiro Fire pra cima do espanhol Que representa o clã Secret Por enquanto, nenhuma movimentação Lá você vai, o view do brasileiro Deixando ali uma lacuna pra o ataque do espanhol, pessoal Vamos cumprindo por enquanto 20 minutos no torneio Escape Champions League Rota 1 vs 1 Middle East Vamos cumprindo aqui agora a parte de ataque Lá vai a Scorpion pegando o HP lá Dois arqueiros do seu adversário Agora ali a micro difícil Fica agora uma micro open aberta ali Bem difícil pra cima do espanhol Por enquanto, vamos dar uma acelerada, pessoal O jogo que vai pra Imperial Já vai se organizando Pra pegar ali alguns views do seu adversário E continua ali, olhem só Bela jogada onde foi pegar ali, pessoal A madeira do seu adversário Vai deixando ali, por enquanto, os arqueiros britânicos Pegando a madeira do brasileiro Que vai tendo um total de 61 de pop De views contra 66 views do espanhol O espanhol vai fazendo um boom forte Por enquanto, ali No quesito estratégico Agora o brasileiro vai tentando se utilizar Dos arqueiros convertidos Frente ao seu oponente Ali a gente vai cumprindo ali agora A busca de atacar o view do jogador Chamado Defeito Não tem muito o que aquele view fazer Desce ali pra aqueles dois cross Vai tendo, por enquanto, ali A busca pelas relíquias Em todo o cenário da partida Ele deve buscar os paladinos Ali, basicamente O jogador chamado de BZK Fire Vamos cumprindo as duas Scorpions ali agora Ele vai avançando Não tem nenhuma relíquia, por enquanto Sob seu domínio Tenta ali agora ainda conversões Tenta ali atacar aquele view, pessoal Vamos cumprindo ali agora, por enquanto Nenhuma movimentação Tenham cuidado, por enquanto De trabalhar Taticamente Mas lá vem os cross Não vou levar com facilidade ali Todo O conjunto militar Do jogador Adversário 80 de pop Contra 80 views 92 de pop Para o espanhol A coisa continua fluindo, por enquanto Na Jogada De boom econômico Vamos cumprindo ali, por enquanto O brasileiro Vai Se deslocando Para a era imperial Ali agora tem problemas Defensivamente Tem que ter cuidado, galera Vamos dar uma cumprida aqui Com o Cal Tela O que que vai acontecendo Agora Cavalos ali também Agora Para atacar o brasileiro Cavalos Mais cross Ele tem que ter um cuidado Ali agora Para cuidar ali Aquele setor de ataque Ele tem ali O deslocamento Ele tenta fazer a conversão De longe Daquele cavalo Que acabou descendo ali Aquela casa Vai cair com facilidade Para atacar os views Do Brasileiro Ele tem que recuar ali agora Vai soltar Atiradores Skirmes E Demais unidades ali O jogador adversário Do Brasileiro Chamado de Tito Vamos cumprir A parte ali Daquela Scorpion Ela consegue Avançar Vamos cumprindo Galera Ele sai das skirmes Para cima Do Jogador Chamado De Secret Tito Por enquanto ali Agora a gente vai cumprindo A chegada Das Mangonels Ali Vai perder os skirmes Com facilidade ali O jogador Da civilização Dos Persas Vamos conferir ali agora A dificuldade Os rios ali vão saindo Em Não sei se foi uma atitude Sábia Um control Ali Naquele setor Olha o problema Do outro lado Para cima do Brasileiro O Brasileiro não tem Uma cobertura Ele deve estar buscando Aqui Mangonel Elite Vamos conferir Qual que vai ser ali A sacada Vem com uma Pancadaria de coisa O jogador Chamado De Tito Galera Tito vem para a outra borda Vem limpando Vem obrigando aqui agora Muitas arc ranges Para o Brasileiro Fire Ele não tem ali Nenhuma construção Ainda Muito forte Obrigando seu adversário A partir ali Para soltar os rios Embaixo Daquela Mangonel Vai quebrando Vamos conferindo Vamos conferindo ali Como é que vai funcionar Por enquanto Ali agora Os ataques Naquele setor Tem muito rio ali Naquela unidade Tem vários Arbalestes Os skirmes Dos persas Eles não tem química Eles não são afetados Por química Vamos conferir Seu brasileiro Vai trabalhar Por enquanto Com cavalaria Ou algo do gênero Por enquanto Ele faz somente O básico Pessoal Faz o básico Vai soltando aqui Vários skirmes Pop 141 contra 122 O brasileiro Tem que ter cuidado Contra eventuais Mangonel Do seu adversário Que devem chegar Vai soltando Vários skirmes Por toda a linha De defesa Da sua Base Aqui a gente vai Conferindo agora Os arbalestes ali Os apelões Dos Britons Vamos conferindo aqui A parte de ataque Vamos dar uma aceleradinha Para conferir aqui Mais uma empreitada Aquele centro Não cai Tenta aproveitar O que pode Ainda A micro Um contra o outro Ele vai quebrando Cada uma daquelas Mangonel Ele teria que dar uma Consertada ali O brasileiro Tenta administrar O que pode Defensivamente Contra o seu adversário Ele teria que tentar Já começar a consertar Esse centro Para não ter problema Galera Ele por enquanto Está ali Com Defesa Ele vai soltando Os primeiros canhões Ali Para cima Do jogador Dos britons Dá para brigar Castelo Por parte Do jogador Brasileiro Ele vai avançar Todos aqueles skirmes Ali para cima Lá embaixo Pessoal Dá para brigar Assim contra Britons Persas Já Passei por um Perrengue parecido Vamos conferir ali Agora Aquele setor Ali Para cima Do brasileiro Fire Ele tentaria Se aproveitar Do castelo Olha ali A quantidade De coisa Tem os canhões Ali naquele setor Ele deve buscar Conscription E Skirmes Vamos conferir Ele agora Ele vai subindo Finalmente A parte De cavalaria Vai trabalhar E aproveitar Logicamente A parte Dos estábulos É o que ele tem que fazer Os estábulos E buscar Palada Galera Vamos conferir Ele agora Lá embaixo O ataque Para cima Do seu oponente Com full skirm E agora A coisa Vai ganhar estrutura Agora vem conversando Sério O jogador Espanhol Chamado de T2 GG 1x0 Para o espanhol Um ataque Só resolveu A conta Impressionante Mais kills Para o T2 Melhor economia Para o espanhol Mais use Para o mesmo Então é isso aí Se você gostou do vídeo Comentem Deem like Até a próxima Tchau